O Guima vai falar pra você 5 produtos caríssimo da Apple Que a gente não entende qual é o preço disso O primeiro deles é a iFlanela iFlanela é uma flanela da Apple A Apple fez um lançamento de uma flanela Que ela diz ser ultra macia pra você limpar as suas telas Tanto de celular, de iPad, de Macbook, enfim Ela lançou uma flanela pra você comprar que custa 210 reais Um pedaço de pano Não, não é um pedaço de pano É a iFlanela Essa é o primeiro item caríssimo da Apple O segundo item caríssimo da Apple são as rodinhas do Macbook Pro É isso mesmo, 6 mil reais o conjunto de 4 rodinhas Pra você arrastar o seu Macbook Pro Na verdade é o Mac Pro, né? Que é o CPU da Apple Que você coloca a rodinha nele e vai arrastando Bebê, se é 6 mil reais a rodinha Quanto é que custa esse Mac? Quanto será que custa esse Mac? 6 pau a rodinha Terceiro, mouse É isso mesmo O mouse da Apple é mil e duzentos reais Ela acabou de lançar o novo mouse da Apple Que tem algumas alterações no mouse Eu já gosto, cara Eu pagaria esses milzão aí Porque ele tem vários touch ali na sua usabilidade Que são interessantíssimo Junto com o seu Macbook Então esses mil e duzentos reais eu acho legal Mas mil e duzentos reais no mouse é pra poucos Certo? Quarto item Cabo Thunderbolts Pro Dois mil reais esse cabo Oh my god Dois mil reais O que tem nesse cabo? Ele é Pro É, beleza Quem compra? Quem realmente precisa dessa tecnologia desse cabo E o quinto e último são aquele adaptador de tipo lightning pra P2 Noventa seis reais A Apple vende aquele adaptador por noventa seis reais Um fio desse tamanho Juro, desse tamanho Noventa seis reais Esses são os cinco produtos super caros da Apple Pergunta que eu faço pra você Qual desses você já comprou? Eu tenho o mouse, certo? Só que é o mouse i2 eu acho Eu tenho o adaptadorzinho E talvez eu vou comprar o iFlanella Pra gente fazer um unboxing do iFlanella O que você acha? Gostou? Deixa aqui no comentário Felipe, compra pra gente Tal, que não sei o que Compra rodinha também Perto da cabeça Não, a gente não dá É o cabo do nervoso Também não Mas, ai, filanella Dá pra dar uma tirada de uma onda aí E trazer pra vocês aí Nesse Mas eu preciso de comentário aqui Felipe, traz, 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 traz aí Eu trago Tamo junto? Te espero num próximo vídeo Com as mais curiosidades sobre o mundo Apple Tamo junto? Valeu e Burf, Turf, Lurk